Na NewTimer tem notebook, tem um pacote que você quiser, a configuração que você precisar é ou não é, Selene? Também, tem todas as configurações, inclusive as personalizadas da pronta entrega e aquelas especiais para os professores, com atendimento especial também aqui na loja para o professor que vier até... Pode vir para cá, hein, professora? Agora aqui é um pacotão, vai a mesa, a impressora... É um micro de 1GB com 128GB, maior HD de 20, monitor multimídia, Moldo em mesa e impressora Lexmark colorida, 1.610 ou 24 de R$ 109,90 Com a primeira para? 30 dias Endereço? Rua Terra de Braganta, número 1.355, no Capuapé Telefone? 6942-2400 NewTimer esperando? Vou ser!